Ah, gente pra caramba, gente pra caramba, meu! Aí, Cássio, mó legal que você me tratou mó bem o meu filho lá, cara, na Florida Cup! Ô, Neymar, pelo amor de Deus, hein, mano! Mas, por favor, Deus! Vou fazer a estratégia do barracão! Fala, Freitas! Beleza? Pra essa gripe resfriada aí que você tá, cara, tem que tomar uma picaça linda. Tô, Sara, rapidão. Tô aqui sempre acompanhando suas lives, cara. Top demais! Sai fora! Prefiro continuar resfriado, aí a gente toma picaça linda. Eu não! Tô de boa, velho! Brigadão aí, Tiago, pela indicação, mas... Pô, é só um resfriadinho, tá ligado? Tá de boa, velho! Você fica resfriado, você toma uma picaça linda aí também, é? Peguei essa panela, velho! Não vou ficar de bastão, não! Panela protege mais o bumbum! Mano, tem que tomar muito cuidado agora, porque tem um doido, velho! De droga, velho! Solto! O maluco tá passando sarrafo em todo mundo! Fica na loja de São Paulo! O nome do cara é São Paulo, velho! Ixi, é um sinal, hein, tropa! Pra quem é São Paulino e vai assistir o jogo aí, já teve um sinal já aqui na live, velho! Ô, Cássio! Tô viciado em imitar o Neto, mano! Crack Neto! Ô, fera! Caramba, o cara pegou tiro no laser e eu não vi! Meu Deus, deixa eu jogar pra cá! Tem um cara em cima da escola Tá ali perturbando a vida Mas a bagaça tá no bolso Davi mandou 5 reais! E aí, Freitas, manda um salve! Aê, perdi minha conta por causa do X! Sabe onde compra! Valeu, Davi! Mano, não faço ideia, irmão! Perdiu a conta por causa do quê? Do X! 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 Bom, acho que eu não vou nem marcar um alvo aqui, chate Eu vou descer mesmo pra Bimazaki Porque se eu marcar um alvo é capaz de marcar um cara ali pra trás E eu não quero ir lá pra trás, sabe? Quando eu marco ali pra direção de Cotatua dá até uma preguiça Porque se eu for pra Cotatua caçar o cara Eu não vou ir pra Centosa depois Então eu vou ter que ir e voltar Aí se eu vim pra Bimazaki... Meu Deus! Ah, Caixão, você tratou o mob aí, meu filho? Lá na América, na Florida, Cap, meu Mas a bagaça tá no bolso E tá gostoso Para de meter a move, cara Nossa, ele pegou... Aonde você achou essa trogon, criança? Aonde você achou essa trogon, velho? Que eu tava brincando com o cara Porque ele tava sem arma de rush Do nada ele saca uma trogon, velho Cara, e se eu morro também eu ia ficar doido, velho Acho que muitas possibilidades de morte aqui Eu ficaria chateado Mas essa... Essa daqui eu ficaria paranoico Eu ia Coringar, mano Não é possível Deixa eu marcar uma vítima aqui agora pra nós Alisson Alisson Carves Alisson Carves Cara, eu vou morrer finalizando, né? Ô, glória Que eu taquei gelo, mano Foi Deus, velho Deus falou Filho, tá com gelo Porque vai ficar ruim o negócio Caraca, galera Que gelo Eu não tinha visto o cara Eu não ouvi, tá ligado? Eu só taquei Falei, velho Eu tô com 10 de vida Eu acho que eu vou morrer Se eu não tacar esse gelo finalizando, velho Cara safado, mano Não vou pular Chato, velho Só corre, mano Deixa eu marcar uma fera aqui Mete bala Vou lutear o amigo lá que eu derrubei, né? Que eu não tive nenhuma oportunidade, galera Não tive nem o prazer, velho De lutear a fera aqui Sai da frente Que ele tá passando um foguete Cheguei Nossa, cara Ah, então você gosta de machucar, então Ei Você é louco? Irmão, você tá... Boa Pô Prejudica ele também, velho Não, prejudica Prejudica ele, velho Matou? Matou, né? Matou, cara Você é muito chato, velho Agora eu vou te arrebentar, velho Eu vou te arrebentar, mano Você não... Você é ruim, cara Você não aguenta com as lendas aqui, não Não tá entendendo, meu? Oi, Cássio Tratou bem, meu filho Lá da Flórida Cup, meu Você já viram o Crack Neto falando, velho Eu tô assistindo o imitador dele no TikTok Que é muito bom, velho Caralho Eu preciso apresentar mais as coisas que eu assisto pra vocês Porque eu fico... Eu acabo que eu fico, né? Viciado na parada E eu fico falando, velho É natural Quando a gente tá muito... Igual uma música Quando a gente gosta muito e fica viciado A gente canta, entendeu? Só que se eu fico falando essas coisas pra vocês Vocês não entendem Aí vocês acham que eu sou maluco Maluco Igual aquela corrida de bolinha lá Que eu tive que mostrar na live Que eu ficava cantando a música Do Messi Carabelo e chocolate Porque a pulga é assim A do Cristiano Ronaldo Bola é, brisa é Meu conteúdo no TikTok é muito engraçado É... Sei lá, velho Acho que tem que ter um... Um QI muito negativo pra rir dessas coisas que eu dou risada Mas é bom que a gente se entende, né, velho Se eu mostrar aqui, a galera vai rachar o bico Cadê a fera? Vocês tinham visto um cara subindo aqui também, né? Eu acho que... Ai, ó Não, não era ele, não O cara que subiu tava de branco Esse daqui tá, pô, peladinho, velho Tá com o peitoral amostra Aí o outro não tava com o peitoral amostra Nossa, nem jogou a botequinha Tatsuya feio do diabo, menino É um personagem feio, galera Derrubado, velho Garena, quando criou o Tatsuya Ela não teve piedade, não De deixar o bicho feio Tatsuya feio do diabo, velho Certo, velho Tatsuya feio do diabo Tatsuya feio do diabo Ele viu, né? Melhor eu ir... O que ele tem na mão, tropa? Uma Mag-7, vendo? Tudo bem, vai ser melhor só... O que eu faço, chat? Ai, ai! Caralho, doido, que perigo! Ele era perigoso! Meu Deus, quase que eu morro, velho! Ele tinha me visto? Ele tinha me visto, chat? Eu acho que ele viu a pontinha do meu cano, viado, aqui, ó. Acho que ele tava aqui, ele viu a pontinha do meu cano, gente. Que cara sagaz, mané. Você é muito espertinho pra um boteco, viu? Ele não tá com muita cara de boteco, não. Tá com cara de pro player, tava com preguiça de jogar e botou a mini e ficou camperando. Eu já fiz isso, já, velho. Iniciei uma partida, matei todo mundo, 20 kills. Aí eu fiquei com preguiça de continuar jogando. Subi numa casa, botei uma mini e fiquei lá camperando. Se subisse, ia tomar peito. Falando em peito? Falando em peito? Ah! 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 Só pra libertar. É só pra dar um gostinho, tá ligado? Chega de capa, galera. Se você der muito, muito, muito capa. Pô, capa pra lá, capa pra cá. Você enjoa. Aí você vai tentar fazer, vai pinar tudo, tá ligado? Às vezes você precisa se libertar, mano. Né? Deixar vazar o boteco interior que tem dentro de você. Mas é isso, ó. Mais um buiazão saindo do forno, hein? Pô, deixa o like aí, cara. Aí, deixa o like aí, seus cassos. Tratou mal bem meu filho lá na Florida Cup, pô. Será que quebra o drop? E o drop não quebra não, hein? Amigo. Ah, bom. Eu já ia falar. Pô, só tenho eu e você no mapa, brother. Cara, você se ferrou agora, tá? Se eu se ferrou, velho. Chato! Meu Deus, se eu quisesse. Mano, se eu quisesse. Rapaz. Olha o botequinho ruxante, rapaziada. Ele vai pular pra esse lado aqui, ó. Falei. Por que que ele explodiu? Minha mina falhou, falhou. Pifou. Pai! 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 Cara, só buia exótico Hoje, mano, só partida Diferenciada, tá ligado, mano Só louco que eu tô pegando Nessa rank, velho, no final Ah, durante a partida Até vai, tem os caras maneiros Mas no final eu tô pegando só lenda, cara Que isso, galera Mas buia, buia Boteco ruxante O cara tava muito ruxador, né, velho Deixa o like, galera Chiva de like, chiva de compartilhamento Dá uma moral, hein, tamo com 11 mil Bora tentar bater 12k de like aí no 3 É 1, é 2, é 3 Deixa o likezão, vambora Eu vou separar, vou deixar aqui no gatilho, velho O vídeo eu vou mostrar pra vocês Sua batalha, seu estilo Qual que cadê o vídeo, velho Tá bom, tá bom, vambora Tá aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês, galera Opa Tem uma galera vindo pra cá, hein E aí Caralho, nunca dei tanto peito na minha vida, velho Juro Eita Eita Ai, ele me acerta, ele me acerta Irmão, faz favor, irmão O negócio tá perigoso, todo mundo me rushando aqui, rapaziada Pô, parece até que é doido o que eu fiz pra esses caras, mano Eu vou nem trocar tiro com esse doido, velho O cara tá lá no morro, mano Ai, eu queria pegar essa trocação aqui, velho Se eu parar pra healer kit não vai dar tempo O jogo que foi botou Ué, não é ilho da doze O jogo que foi botou Cara, Regina Deixa eu mostrar o vídeo aqui pra quebrar um pouco desse clima de ódio que eu tô agora Eu já começo perdendo tudo, velho Essa que é verdade Hoje eu tô com a seleção aqui E eu vou provar que o Gabigol bate bem melhor na bola E era pra estar na Copa do Mundo Era pra estar na Copa do Mundo Eu falo mesmo com esse pano de jogador Porque eu sou melhor Olha o Neymar, viado Olha o Neymar Despedido O Neymar Esse que é verdade Os cara é igualzinho Mano, os cara é igualzinho, viado Olha isso, tropa Moleque Se eu nasço igual a esse cara Nasço Essa palavra nem existe Se eu nasço igual a esse cara aqui, viado O sósia do Neymar Mano, eu ia comer em todos os restaurantes de graça, velho Eu ia comer de graça em todo lugar Eu ia, viado Entrar em hotel gratuitamente Tá entendendo? Porque essa aqui é a verdade, meu Ô, Cássio Ai, caralho Ai, Caliquinha Morri, velho Que raiva, mano Eu tô dando um bui perdendo Um bui perdendo Um bui perdendo Eu não jogo mais Caramba, o Crack Neto é muito bom, viado Ele é uma figura Ele parece o Pose, viado O cara é um meme completo, tá ligado? O Pose assistindo o jogo do Flamengo Mano, pode entrar no Instagram dele Depois que o Flamengo perder Que você sabe que vai ter meme, velho Eu não me esqueço do dia, velho Que eu assisti o jogo da seleção do Brasil Contra o Uruguai lá Que a gente perdeu nos pênaltis Crack Neto Zaralhando os caras tudo, velho Esculachando Morreu, amigo Morreu, a verdade é essa Essa aqui é verdade Morreu, velho Não, não, não Não vou perdoar, não, velho Aí, ó Aí, ó Ainda bem que você já tem hippie no seu nome Que você já sabe, né Respeito ao falecido aí, velho O cara premeditou a própria morte Marcar o alvo Ah, tem um plico aqui pra eu fazer, não, velho Lodinha azul, dá pra comprar um monte de coisa Mas eu tô pobre Você pode ser pobre de marré Palpérito Palperecido De dinheiro Desprovido Pegar o outro plico ali Comprar um capa Nas paradinhas mais pra frente, né Pra embarcar nessa aventura de partida aqui, velho Cheio de Mac 10 em observatório Boa, 400 moedas 400 moedas dá pra comprar um monte de coisa Porque vai tá tudo pelo preço de 100 Meu alvo, ele não murcha, não, ó Cara, eu preciso comprar coisas Aqui, ó Caras, por exemplo Portal Isso daqui, tá ligado? Coisas importantes e que sejam caras Porque não vale a pena eu pegar uma loja azul Pra comprar inalador e reparador de colete Porque eles já custam 100 moedas Então eu não tô saindo na vantagem Cara, o meu alvo Tá correndo de mim, velho Essa aqui é a verdade Ah, é peito, irmão É peito Você tentou dar um puxadão de capa assim Viu que não deu certo? Mas sempre o dedo Eu já tava de 1, 2, 4 Mas eu vou perder meu portalzinho, né Falido Falido Vai tomar ali o ruchadão do Freitonis Ah, essa chupetinha veio parar aqui agora Ela ficava ali, ó Meu Deus, olha onde a chupetinha foi, galera Por que será que eles colocaram aqui? Mudou o que no jogo, velho? Agregou o que no jogo? Essa chupetinha de posição trocada Caralho, o cara não tinha nada a ver com a trocação, velho Tomou uma pisa, de graça Já tomou, né, danado Meu Deus, cara Para e troca tiro, velho Não fica correndo desse jeito pra morrer correndo Essa aqui é a verdade, velho Dificuldade pra colocar um portal, mano Antigamente você colocava um portal em qualquer lugar Só vai, tá ligado? Hoje em dia você passa 10 minutos mirando Vambora, 5 killzinha do Freitonis Moleque, abriram uns 3 barracão daqui, velho Eu não sei quem sobreviveu Mas essa pessoa deve estar com o melhor loot do mundo Do planeta Tem que marcar um alvo que eu não acho ninguém no mapa Já não tem mais alvo Nossa, destruído É emulador, né Se for emulador da agachadinha Oi Eu não consigo marcar um alvo, galera Vou pra PEC então Lá deve ter gente Let's go Mas a bagaça tá no bolso Fernando que Batista mandou 5 reais Ei, Freitas Sou de São Miguel do Guamapará Manda um salve aí Boa live, falou Um salvezão pro Fernando, mano De São Miguel Tamo junto, Fernandinho Tinha gente trocando tiro aqui, galera Meu Deus Passei direto Nossa Senhora Estourou o peito do outro Que ódio, velho Que raiva, mano É claro que eu vou tomar tiro de dois caras ao mesmo tempo De novo, meu Deus Eu vou trocar de boné, mano Esse boné aqui tá macetando a minha cabeça, chat